Olá, você vai acompanhar, a partir de agora, aqui na MBR, as notícias do Governo Federal que foram destaque durante esta semana. A população brasileira ultrapassa 200 milhões de habitantes. Pesquisa do IBGE mostra também que as mulheres estão tendo menos filhos e o brasileiro está vivendo mais. Primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas já está disponível. E mais estrangeiros estão visitando o Brasil. Apenas no primeiro semestre deste ano, os turistas já deixaram 4 bilhões de dólares no país. O Notícias da Semana começa agora. O Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes. Um estudo divulgado pelo IBGE mostra ainda que a média de filhos por mulher é menor que 2 e que a expectativa de vida subiu, chegando a 84 anos para mulheres e 71 para os homens. Fabiana acaba de dar à luz a sua segunda filha, mas confessa que chegou a pensar em ter apenas um filho. Eu penso que venha ter um futuro melhor, né? Que ela venha se formar, que ela venha terminar os estudos dela. O nascimento de crianças como Raniele contribuiu para que o Brasil atingisse a marca de 201 milhões de habitantes este ano, conforme estudo divulgado pelo IBGE. O estudo mostra ainda que o Brasil deve chegar a 2020 com cerca de 212 milhões de habitantes. E em 2042, chega ao nível máximo de população com pouco mais de 228 milhões de habitantes. A queda na fecundidade das mulheres e o aumento da expectativa de vida vem provocando um envelhecimento acelerado na população brasileira. Hoje, os idosos representam 7,4% da população do país. E as projeções indicam que em 2060, o número de brasileiros com mais de 65 anos deve chegar a quase 27%. Quase 700 médicos formados no exterior chegaram ao Brasil esta semana para trabalhar pelo programa Mais Médicos. Eles fazem parte do grupo de profissionais que começa a atender a partir de setembro populações de municípios do interior e periferia de grandes cidades. Os médicos com formação fora do Brasil, que participam da primeira etapa do programa Mais Médicos, já começaram o período de avaliação e aulas sobre legislação e funcionamento do Sistema Único de Saúde e Língua Portuguesa. Os profissionais aprovados nesse processo, que deve durar três semanas, começam a trabalhar no dia 16 de setembro. Nessas três semanas, eles vão passar por um processo rigoroso de avaliação, de avaliação da qualidade desses profissionais, da avaliação sobre as experiências que têm, além de uma reciclagem, conhecimentos, novas informações sobre doenças, por exemplo. O chamado módulo de acolhimento e avaliação acontece simultaneamente em oito capitais do país, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Os profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos vão atuar principalmente nas regiões Sudeste e Sul, como o médico espanhol Diego Sanches, que se inscreveu no programa. A essência do SUS é a medicina de atenção primária. Já os 400 cubanos que vieram ao país por meio do acordo com a OPAS, vão atender em unidades básicas de saúde de 213 municípios que fazem parte do universo de 701 cidades, que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro. A região que mais receberá médicos cubanos é a Nordeste, com 207 profissionais, seguida da Norte, que terá 163 profissionais. Os médicos formados fora do Brasil começaram a chegar na última sexta-feira. No total, 682 médicos com registro de outros países desembarcaram no Brasil, 116 brasileiros graduados no exterior e 166 estrangeiros selecionados por meio do programa Mais Médicos, além de 400 profissionais cubanos que vieram ao país por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A expectativa é de muito trabalho. Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar, tratar de que a qualidade de vida do povo brasileiro melhore. Nossa expectativa, com a vinda ao Brasil, é fundamentalmente atender a carência das regiões que o Brasil não tem médico. Somente queremos apoiar, somente queremos dar saúde a todas aquelas pessoas que não têm acesso aos serviços médicos. E para esclarecer as dúvidas da população sobre o programa Mais Médicos, foi realizado em Brasília, um debate entre governo e sociedade. Os depalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Participaram do encontro com o governo cerca de 40 representantes de movimentos sociais e religiosos, sindicatos, conselhos e organizações não governamentais. O presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas do Amapá acredita que o programa pode resolver o problema da falta de médicos. O estado tem um médico para cada 1.315 habitantes. Uma população que tem ficado muito distante. Primeiro porque é difícil os médicos irem para o interior. Quando vão para a Amazônia, ficam nos grandes centros. E como o nosso povo está nesses municípios tudo abaixo de 20 mil habitantes, então não tem médico que dificilmente fica. O representante das organizações indígenas da Amazônia descreve realidade parecida nas aldeias do norte do país. É muito precária, precária de maneira não atingindo a expectativa do anseio, principalmente da população indígena como todo, norte, sul, leste e oeste, aonde que esteja o indígena. Até hoje é precariedade, mas diante desse avanço podemos avançar em nossa perspectiva. O encontro desta quarta-feira foi organizado para discutir com a sociedade os desafios do Mais Médicos e formas de aperfeiçoar a implantação do programa. A ideia é também esclarecer o funcionamento do Mais Médicos para a população que vai ser atendida pelos profissionais brasileiros e estrangeiros que aderiram ao programa. É muito importante que a informação precisa seja, chegue as pessoas e elas possam se posicionar. Claro que nós estamos fazendo um apelo às pessoas que na medida que conheçam o programa possam fazer a sua defesa, possam levar em conta o que esse programa está trazendo exatamente para as bases que essas pessoas que estão aqui, que são líderes sociais, representam e defendem. O programa Mais Médicos também prevê investimentos em infraestrutura. Até o ano que vem, vão ser destinados 15 bilhões de reais para compra de equipamentos e obras em unidades de saúde. E ainda falando em saúde, o Ministério da Saúde já começou a emitir os registros profissionais provisórios para os médicos formados no exterior que vão atuar no programa Mais Médicos. Os documentos são liberados num prazo de 15 dias pelos conselhos regionais de medicina de cada estado. Os profissionais vão receber registros para atuação restrita ao programa Mais Médicos e não vão poder atuar em outras áreas. Mais da metade dos brasileiros adultos está acima do peso ideal. Os dados são de uma pesquisa elaborada pelo Ministério da Saúde, realizada com mais de 45 mil pessoas em todas as capitais do país. É a primeira vez que a porcentagem de brasileiros acima do peso passa da metade da população. Pastel, hambúrguer, lanches rápidos que caíram no gosto dos brasileiros, mas que nem sempre são a opção mais saudável. Dados do Ministério da Saúde mostram que 51% da população está com excesso de peso. A obesidade também cresceu, chegando a 17% dos brasileiros. Maus hábitos alimentares e o sedentarismo contribuem para o surgimento de problemas como o excesso de peso e a obesidade, que são fatores de risco para uma série de doenças. Somente pouco mais de 20% dos brasileiros adultos consomem a quantidade recomendada de frutas e hortaliças, que é de cinco porções por dia. Segundo a pesquisa, quase um terço da população não dispensa carnes gordurosas e mais da metade dos brasileiros toma leite integral com frequência. Além disso, aproximadamente um quarto dos brasileiros tomam refrigerante pelo menos cinco vezes por semana. A dona de casa Maria de Fátima Teles, de 61 anos, tenta evitar hábitos alimentares como esses. Por isso, come num restaurante comunitário no Itapuã, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, todos os dias. Lá, a refeição é balanceada e a dona Maria acredita que ajuda a melhorar a saúde. Ela é boa, né? Ela é... Ela é... Ela é... A gente tem pressão... Eu tenho pressão alta, tenho diabetes e tenho colesterol alto e ela é muito boa pra mim, eu me dou muito bem com ela. A nutricionista Glaucia Pereira afirma que o cardápio do local é variado e montado com nutrientes importantes para uma alimentação saudável. A gente tem a preocupação porque devido ao número de pessoas que estão... Cada vez que o número de obesidade está aumentando na população, a gente tem a preocupação com o teor de sódio, de açúcar, de gorduras, do valor calórico, né? Então a gente procura sempre variar tudo isso. Outras estratégias têm como objetivo reduzir o aumento do sobrepeso dos brasileiros. A principal delas é o programa Academia da Saúde, que quer estimular a prática de atividades físicas. Até agora, já foram repassados 175 milhões de reais, de um total de 390 milhões de reais previstos para a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a prática de atividades físicas. Eu diria que todo o Brasil, todo o Brasil, independente da sua cidade, da posição da cidade, tem que tomar a consciência. A hora é agora. Ou toda a sociedade se mobiliza contra a obesidade, contra o excesso de peso, estimulando a atividade física, com alimentação adequada, ou rapidamente nós vamos chegar nos mesmos patamares preocupantes de países como o Chile, de países como os Estados Unidos. A hora é agora. Outro dado da pesquisa se refere ao consumo do álcool. Segundo o estudo, quase 22% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos disseram ter feito uso abusivo de álcool nos últimos 30 dias. Para quem tem entre 25 e 34 anos, esse número salta para cerca de 25%, ou seja, um quarto da população adulta. Turismo em alta. Apenas no primeiro semestre deste ano, os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil mais de 4 bilhões de dólares. Ano passado, o Brasil recebeu um número recorde de estrangeiros. Foram quase 6 milhões de turistas de várias partes do mundo que juntos gastaram mais de 6 bilhões de dólares. De janeiro a julho deste ano, os visitantes estrangeiros já gastaram mais de 4 bilhões de dólares em suas viagens pelo Brasil. Só no ano passado, o Brasil recebeu quase 6 milhões de estrangeiros, que deixaram aqui 6 bilhões e 645 milhões de dólares. É o que revelou o estudo da demanda turística internacional da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Dos estrangeiros que visitam o Brasil, os argentinos se mantêm em primeiro lugar com quase 2 milhões de turistas, seguido pelos Estados Unidos com 586 mil turistas e Alemanha com 258 mil visitantes. Já o Uruguai trouxe quase 254 mil visitantes. O maior número de turistas vem da América do Sul, seguidos da Europa e América do Norte. O estudo revelou ainda que a maioria dos estrangeiros vem ao Brasil a lazer motivados pelo sol e praia. E desses turistas, 85% declararam que sua viagem ao país superou as expectativas. E quase 96% afirmaram que pretendem voltar ao Brasil. Nos últimos 10 anos, quando a Embratur passou a cuidar exclusivamente da promoção turística do Brasil no exterior, a entrada de divisas no país cresceu 168%. E os investimentos do setor também passaram de 1 bilhão para 12 bilhões por ano. Só no ano passado, o turismo foi responsável pela geração de mais de 3 milhões de empregos diretos. Para que esses números continuem a crescer, o país precisa melhorar em algumas questões, como por exemplo, o valor das diárias nos hotéis brasileiros. Quando você abre para o consumidor a possibilidade de outros meios de hospedagem, casa de parentes, aluguel de apartamentos, enfim, você mostra, olha, vocês não estão sozinhos no mercado. Outros meios estão surgindo e o Ministério vai incentivá-los cada vez mais. E o Ministério das Relações Exteriores tem um novo ministro, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Figueiredo assume o Ministério das Relações Exteriores no lugar de Antônio Patriota, que vai assumir o cargo de representante do Brasil nas Nações Unidas. O novo chanceler ingressou no Itamaraty em 1980. Iniciou a carreira nas Nações Unidas como diplomata assistente. Luiz Alberto Figueiredo representou o Brasil em diversas reuniões internacionais sobre mudanças climáticas. O embaixador ainda chefiou as negociações da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho do ano passado no Rio de Janeiro. Assumo também a responsabilidade com o espírito de colaborar para a consecução das diretrizes do governo da presidenta Dilma Rousseff, que tem privilegiado o crescimento econômico com inclusão social e proteção ambiental como objetivos primordiais. Crescer, incluir e proteger. A presidenta Dilma Rousseff deu boas-vindas ao novo ministro das Relações Exteriores e ainda relembrou os trabalhos conjuntos com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo durante a COP15, a Conferência do Clima em 2009 na cidade de Copenhague, na Dinamarca, e também a Rio Mais 20 em junho do ano passado. A presidenta reforçou também que o Brasil mantém relações de respeito democrático com os vizinhos sul-americanos e boa convivência com os países integrantes do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil acredita no multilateralismo como única forma, eficiente e perene, de produzir consensos estáveis em âmbito internacional, de construir harmonia onde há só a grande a guerra e os conflitos. Foi assim que viemos conquistando o respeito do mundo. Mais de R$ 80 bilhões vão ser destinados à saúde no ano que vem. A previsão está no projeto de lei orçamentária para 2014. A proposta é que o salário mínimo aumente para R$ 722,90. A previsão para o novo valor do salário mínimo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, será de R$ 722,90, uma alta de 6,6% sobre o valor atual, R$ 678. A proposta está no orçamento para o ano que vem. O projeto de lei orçamentária anual foi entregue ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na manhã desta quinta-feira. Para valer para 2014, ele precisa ser aprovado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, até o fim deste ano. O novo valor do salário mínimo previsto na peça orçamentária é de R$ 722,90. Já incorporando a regra de valorização do salário mínimo, que tem sido uma política importante de alavancagem da renda das famílias no Brasil, que tem nos levado a patamares de qualidade de vida muito superiores. A proposta de orçamento de 2014 foi elaborada pelo governo, considerando que a economia brasileira vai crescer 4%, de acordo com o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Sobre a inflação oficial, o governo trabalha com a previsão de 5% em 2014. É possível que o cenário internacional, que tem nos causado problemas, que tem diminuído o PIB brasileiro, ele seja mais favorável. Então, com isto nós teremos uma economia mundial um pouco mais dinâmica, teremos um crescimento do comércio internacional, todo mundo vai poder exportar mais, vai ter saldos melhores, e com isto nós poderemos alcançar os 4% de crescimento. Em 2014, o governo vai priorizar programas sociais e investimentos públicos. Mais de 80 bilhões de reais vão para a saúde. O projeto de lei prevê também aumento de gastos federais, como educação, mobilidade urbana e investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, incluindo o Minha Casa Minha Vida e o Plano Brasil Sem Miséria. Os recursos alocados no orçamento vão além dos limites constitucionais determinados. Da mesma maneira, aqui nas áreas sociais, os investimentos são uma prioridade absoluta do governo, tanto através dos investimentos feitos diretamente pelo governo federal, ou em parceria com estados e municípios e pelas estatais, mas também o amplo programa de concessões, que uma série grande de leilões se realizará agora durante todo o segundo semestre de 2013 e o iniciozinho de 2014. Já as despesas com o pessoal que foram praticamente mantidas devem ficar em 222 bilhões de reais, ou 4,2% do PIB. No caso da Previdência Social, que representa o maior gasto do governo, estima-se que a dívida caia de 0,7% do PIB para 0,6%. E o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, aprovou o orçamento de 31 bilhões de reais para o pagamento do seguro-desemprego em 2014, o que significa um crescimento de mais de 5% em relação ao orçamento deste ano. Também foi aprovado o orçamento de 15 bilhões e 800 milhões de reais para o benefício do abono salarial no ano que vem, que também teve aumento em relação aos valores deste ano. Esta semana começou a ser paga a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Inicialmente vão ser pagos benefícios de até um salário mínimo. Uma injeção de recursos na economia são mais de 12,5 bilhões de reais que vão estar no bolso de aposentados e pensionistas do INSS. Aqueles que ganham até um salário mínimo por mês e têm o cartão de benefício com final 1, sem contar o dígito, vão receber o adiantamento de metade do 13º até 2 de setembro. Já para quem tem rendimento mensal maior do que 678 reais, o adiantamento vai estar na conta entre 2 e 6 de setembro. É uma medida adequada. Ela atende às necessidades dos aposentados e dos pensionistas e, por outro lado, ela irriga a economia numa fase pouco aquecida e faz com que essa economia tenha um dinamismo maior. Ao todo, são quase 26 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas que vão receber a antecipação da metade do 13º. Mas como esse dinheiro extra vai entrar na conta junto com o pagamento de agosto, algumas precauções devem ser tomadas na hora de usar o dinheiro. É interessante que tanto os aposentados como os pensionistas utilizem esse dinheiro. Se tiver dívida, quite essa dívida. Se não tiver, coloque isso na poupança e gaste isso de maneira racional. É o que recomenda a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que tem mais de 6 milhões de filiados no país. Aproveita esse trocadinho aí para pagar suas dívidas e comprar os bens que eles queiram. A outra metade do 13º salário vai ser paga para aposentados e pensionistas em dezembro, quando também será descontada a contribuição do imposto de renda para quem não é isento da cobrança. A presidenta Dilma Rousseff participou de formaturas de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. Em Belo Horizonte, foram 2.600 alunos certificados. Já em Campinas, 1.700 pessoas receberam a qualificação do Pronatec. Os cursos gratuitos são para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, com prioridade para os beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Salete nasceu no interior de São Paulo. Lá era acostumada com plantações de tomate, abóbora e batata. Agora trocou a lavoura pela roupa de cama, graças ao curso de qualificação oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Quando a gente chega num quarto de hotel, nada melhor que encontrar tudo em ordem. Faz só um mês que a Maria Salete conclui o curso de camareira e já faz parte do time responsável por deixar as coisas no lugar certo, aqui nessa rede de hotéis em Campinas. Eu precisava entrar para o mercado de trabalho, eu precisaria de ter alguma coisa para colocar no currículo para poder entrar no mercado de trabalho. Não só aqui na nossa rede, mas como em todos os hotéis da região, a gente sente que tem uma falta de mão de obra qualificada, uma falta de mão de obra especializada e o curso pode atender a essa demanda. O Pronatec oferece 553 cursos de formação inicial e continuada em diferentes áreas. A carga horária mínima é de 160 horas. A modalidade oferecida pela parceria entre os Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, já teve 619 mil matrículas em pouco mais de dois anos em 1.870 municípios. Só em 2013 já foram 350 mil inscritos, a maioria mulheres e com idade entre 15 e 29 anos. O curso mais procurado é o de auxiliar administrativo, com 75 mil matrículas, 12% do total. A meta é qualificar 1 milhão de brasileiros para o mercado de trabalho até 2014. Até agora, já foi cumprido 60% do objetivo. Além de material escolar e didático, os alunos recebem também auxílio de alimentação e transporte para frequentar as aulas. A presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.700 alunos de cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria na cidade de Campinas. Essas aulas atendem a pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Esses 1.700 que hoje se formam e recebem o certificado, tem gente se informando, para vocês terem uma ideia, em 47 cursos. 47 cursos, gente, é muita diversidade. E é por isso que é importante, porque esses 47 cursos têm a ver com o que a gente percebe que é a demanda das empresas. O Pronatec Brasil Sem Miséria é vinculado a outras políticas públicas de inserção profissional, como ações de economia solidária e apoio ao microcrédito e empreendedorismo individual. O Pronatec foi criado exatamente para isso, porque a população quer oportunidades, não quer favor. Quer poder participar desse país que cresce, e é isso que o Pronatec está fazendo, organizando a oferta, organizando a demanda e garantindo para a população cursos de excelência, cursos de qualidade, que são os cursos oferecidos. Não se faz educação de qualidade sem uma educação profissional de alta qualidade. Vocês estão dando o primeiro passo nessa educação. Daqui uns 10 anos nós vamos olhar para trás. E o que nós queremos deixar é uma valorização da educação profissional, da formação técnica, do mesmo padrão que nós valorizamos hoje a universidade. E também em Campinas, 520 famílias vão ter moradia mais digna. Elas receberam as chaves de residências do programa Minha Casa Minha Vida. E durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o programa Minha Casa Melhor, criado para que essas pessoas possam mobiliar a residência, já atingiu a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos. As 520 residências entregues nesta quinta-feira pelo programa Minha Casa Minha Vida ficam em um conjunto de prédios na região noroeste de Campinas e vão beneficiar 2 mil pessoas. O programa já contratou a construção de quase 3 milhões de casas. Dessas, 1 milhão e 300 mil já foram entregues. Ele tem tido uma repercussão fantástica, sobretudo na melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras. Durante o evento, a presidenta Dilma falou da importância do programa Minha Casa Melhor, criado em julho deste ano para que as famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida possam mobiliar a casa. O programa já atingiu a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos e beneficiou mais de 200 mil famílias. Depois que a gente quer a casa, a gente quer melhorar um pouco. Aí você já não quer só a casa, você está querendo melhorar a sua geladeira. Por isso que nós fizemos o Minha Casa Melhor, para juntar todas essas coisas. Eu, antes de chegar até aqui, eu morava com a minha sogra, meus dois filhos e meu esposo. E hoje a gente está muito feliz de estar aqui realizando esse sonho. E graças ao cartão da Minha Casa Melhor, eu pude imobiliar o meu apartamento e trazer um conforto melhor para a minha família. Só participa do programa Minha Casa Melhor quem faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários recebem um cartão com crédito de até R$ 5 mil. Esse cartão só pode ser usado para a compra de móveis e eletrodomésticos que fazem parte de uma lista pré-definida de produtos nas lojas credenciadas no programa. Por meio do programa podem ser comprados móveis e eletrodomésticos como guarda-roupa de até R$ 380, cama de casal de até R$ 370, cama de solteiro de até R$ 320, mesa com cadeiras de até R$ 300, sofá até R$ 375, refrigerador de até R$ 1.090, fogão de até R$ 599, lavadora de roupas automática de até R$ 850, TV digital de até R$ 1.400, e notebook ou computador com acesso à internet de até R$ 1.150. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o governo estuda ampliar a lista de móveis e eletrodomésticos que fazem parte do programa. Nós vamos fazer uma revisão e se der certo na discussão com o varejo, nós vamos botar armário de cozinha. Eles estão pedindo micro-ondas também. Então, nós vamos olhar no balanço, no balanço nós vamos olhar esses dois. Vamos escutar as sugestões de cada um e de cada uma e vamos garantir que as pessoas, porque é isso que um governo tem de fazer, garantir que o povo desse país tem uma vida melhor. E para conferir a lista completa de móveis e eletrodomésticos financiados pelo Minha Casa Melhor e as condições de pagamento, basta acessar o site do programa. Tolerância zero para a violência contra a mulher. Durante uma solenidade para lembrar os sete anos da Lei Maria da Penha, a presidenta Dilma Rousseff recebeu um relatório com recomendações para reforçar o combate a esse tipo de violência e melhorar o atendimento às vítimas. Essa vendedora de Brasília, que pediu para não se identificar, tem 38 anos e é do signo de leão. Gosta de carros esportivos, de colecionar sapatos e perfumes e é fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Mas tudo isso ela esqueceu durante 20 anos, tempo em que foi casada com um homem que a agredia constantemente. Era estuprada, torturada psicologicamente, ameaçada de morte e apanhava do marido. Eu vim lembrar disso agora com a nossa conversa, porque eu tinha até esquecido, entendeu? Era uma coisa que não fazia mais parte da minha vida. A gente fica recente, a gente está sofrendo, sendo torturada sem saber. E para fazer um diagnóstico da situação de mulheres como ela e ajudar a melhorar o atendimento a essas vítimas, uma CPI investigou a violência contra a mulher em todo o país durante 18 meses. O relatório revela que nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram assassinadas no país, fazendo com que o Brasil fique em sétimo lugar numa lista com 87 países que mais matam mulheres no mundo. O documento traz 73 recomendações, como alterações na Lei Maria da Penha, e foi entregue nesta terça-feira, no Congresso, à presidenta Dilma Rousseff. Em nenhum outro momento do Parlamento Nacional, viu-se gesto como este, que simboliza o compromisso da presidenta com a luta das mulheres brasileiras pelo fim da violência. Assumo, com todos vocês, desde já o compromisso de utilizar os subsídios concretos contidos neste relatório para aprimorar políticas que temos implementado e para combater de forma efetiva a violência contra as mulheres. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da Lei Maria da Penha, criada há sete anos. Segundo ela, a lei criou bases para que as agressões contra a mulher passassem a ser tratadas como crimes. Uma das estratégias do governo para enfrentar a violência contra a mulher é o programa Mulher Viver Sem Violência. Lançado em março deste ano, o programa deve investir, até o ano que vem, 265 milhões de reais em ações de proteção e acolhimento. A Casa da Mulher Brasileira é a principal ação do programa e reúne serviços de apoio e assistência. A ideia é que cada capital do país tem um centro desses. E a previsão é de que essas casas comecem a funcionar em março do ano que vem. Esse é um crime, o crime contra a mulher, que deve envergonhar tanto os homens quanto as mulheres. Ser um enfrentamento é uma luta de todos nós, das mulheres, sobretudo, mas também dos homens. Porque esta é uma luta que une famílias, gerações e que deve mover governo e sociedade. Tolerância zero com a violência contra a mulher é o compromisso básico de qualquer sociedade. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu no período de abril a junho, atingindo a marca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A agropecuária e a indústria foram os setores que mais contribuíram para o crescimento. A economia brasileira cresceu, segundo o IBGE, 1,5% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi ainda maior, de 3,3%. O cidadão é bastante importante. A economia crescendo significa, então, que a gente pode ter uma pressão menor sobre o desemprego. Significa, então, que a gente pode ter uma oferta maior de empregos. Isso aí é bom para o cidadão. Isso aí também reflete, talvez, um pouco na renda per capita, ou seja, os cidadãos podem se aproveitar desse crescimento da economia e ter ganhos de produtividade, ou seja, seus salários podem ser um pouquinho melhores. Entre abril e junho, a agropecuária puxou o crescimento da economia com aumento de 3,9% em relação ao primeiro trimestre, graças à safra recorde de grãos. Em seguida, veio a indústria, que teve alta de 2%, puxada pela construção civil, que apresentou a maior ampliação desde o segundo trimestre de 2010. E, na sequência, apareceu o setor de serviços, que registrou um crescimento de 0,8% em relação ao primeiro trimestre, com destaque para o comércio. O agronegócio no Brasil, realmente, é recorde em cima de recorde e refletiu aí no PIB. Agora, alguns indicadores que não eram esperados, como, por exemplo, o crescimento da indústria também foi bastante significativo, principalmente indústria de transformação, isso é importante, porque é a produção de máquinas que está crescendo, e acaba a construção civil também teve um indicador bastante acima da média em relação ao primeiro trimestre, e a consequência é, realmente, um crescimento do PIB acima daquilo que o mercado esperava. Para analisar a saúde da economia de um país, geralmente, um indicador é utilizado pelos economistas e governos. O investimento em capital fixo, que é a compra de máquinas e equipamentos pela indústria para dinamizar a produção. No segundo trimestre, em relação ao primeiro deste ano, o aumento desse indicador foi de 3,6%. Para o Ministério da Fazenda, isso revela que a economia brasileira está no caminho certo. Nós estamos tendo um crescimento de qualidade no segundo trimestre, esse crescimento é puxado pelo investimento, é puxado pela agricultura, puxado pela indústria, então é um crescimento de qualidade. O ministro da Fazenda defendeu que o pior da crise econômica internacional já passou. Mantega também avaliou que o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre é uma consequência das medidas tomadas pelo governo. Nós estamos na rota da recuperação econômica, significa que as medidas que o governo vem tomando nos últimos anos têm resultado positivo, a redução da taxa de juros, a redução dos tributos, a redução de custos, tudo isso está hoje se traduzindo num dinamismo melhor da economia brasileira. O Notícias da Semana fica por aqui, e na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. e na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E aí Tchau.